Em novembro do ano passado, a polícia começou a investigar dois roubos de cargas de cigarros em Porto Alegre e Gravataí. O motorista responsável pelo transporte das cargas disse aos policiais que foi rendido por criminosos e teve que entregar os produtos. Só que essas imagens de uma câmera instalada dentro do carro mostram que a vítima, na verdade, era a comparsa dos ladrões. Aqui, ele aparece ajudando um dos assaltantes a tirar as caixas da caminhonete. Nos chamou a atenção, primeiramente, esse segundo roubo que ocorreu na cidade de Gravataí. Algumas inconsistências entre o que ele narrou e o que realmente aconteceu, não só visto pelas câmeras, mas também a gente conseguiu uma testemunha num local que narrou exatamente como foi a questão do transbordo, bem diferente do que ele havia narrado. Isso chamou a nossa atenção e nós vamos ver outros roubos em que ele teria sido vítima para analisar com mais cuidado as câmeras. Esta outra imagem serviu como mais uma prova da participação do motorista nos crimes. Ele foi flagrado conversando com um dos ladrões. Os dois crimes aconteceram em um intervalo de uma semana. O prejuízo deixado pelos assaltantes chega a 47 mil reais. Foram pelo menos cinco roubos entre setembro de 2021 e fevereiro deste ano. A polícia acredita que outras pessoas estão envolvidas nos ataques. Os dois homens que aparecem nas imagens foram presos em Cachoeirinha. Na casa do motorista, a polícia apreendeu radiocomunicadores na frequência da Brigada Militar. Além disso, o que chamou a atenção foi o estilo de vida levado pelo motorista. Não vou aqui dizer que ele vivia num luxo, mas assim, o contraste entre o que ele possuía, viagens que fez, o carro que comprou, com o salário que ele tem, tudo nesse pequeno intervalo de tempo, realmente chama atenção e leva a crer que há realmente essa relação entre a atividade ilícita que ele desenvolveu e os ganhos financeiros que essa atividade trouxe. A gente tem a consciência de que isso é uma associação criminosa, talvez seja uma organização criminosa, onde há esse aliciamento de motoristas, onde vários executores são trazidos. A investigação segue para identificar os outros integrantes do grupo.